A Estrela de Alpes A Estrela de Alpes Música 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 Abram alas muita gente, queremos ver a rua à nossa frente, já vai canessas, cheia de pressa, para vos dar o passado de presente. Não há tempo para sofrer, o nosso tempo é para rir e para beber, já vai canessas, cheia de messas, porque não tem tempo a perder. Música 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 Agora, lá quem paga, quem paga, é que a gente não sabe, mas parece-me que quem paga são vocês, que a gente vem lá de fora, a gente vem lá de fora, é lá de cima do norte, até cá abaixo, e quem paga é eles, e vocês, todos os quietos, por isso é que não sabem estar aqui assim com as pessoas aqui à frente e tudo, mas já estão a trabalhar, já fizeram o negócio das flores, a gente já ganhou, e já plantou, e agora está a colher, não é verdade? Que é plantar, ajudar, regar todos os dias, e depois começar a trabalhar, com muita responsabilidade, muito empinhamento. Agora podem fazer aí mais um número, para as pessoas verem, para as sabores, muito bem, todos juntos a fazerem, é para mostrar que se aprende, com as boas práticas, mas antes da gente se ir embora, queríamos deixar aqui um número, para toda a gente. Agora vamos abrir os olhos, e vamos fazer mesmo, como eu disseri, um, dois, três, muito obrigada, e boa viagem, que a gente cá continua com o rendimento de interesse social, muito obrigada, até embora o marido, por favor.